Fala galera do canal, tudo certinho? Graças a Deus! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Silvas Tutores E hoje eu venho aqui trazer mais uma novidade Muita gente tem perguntado nos últimos dias Silvas, o que acontece se eu não pagar este mês o meu cartão de crédito ou empréstimo? Será que o meu nome vai para o SPC, vai para os órgãos de proteção, Serasa? Será que vai ter problema? Eu vou perder todos os meus créditos dentro do banco? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre atraso no pagamento De repente as coisas apertaram e você teve um pouco de dificuldade para pagar, para efetuar o pagamento E hoje eu venho te falar, não entre em desespero Tenha muita calma, fique à vontade aqui para fazer as suas perguntas se tiver dúvida Tanto aqui quanto no nosso outro canal, o Silvas Cartões e Créditos Também convido todos vocês a se inscreverem nos nossos canais E se você tiver dúvida aí, pode largar abaixo a sua pergunta Beleza? Então vamos para o que interessa Bom, o que você tem que perceber é diferenciar os bancos Cada banco usa um critério diferente Eu trouxe nos últimos dias aí, sobre o mercado pago lá no nosso outro canal Silvas Cartões e Créditos Que o mercado pago não perdoa muito quando você atrasa algum pagamento Como também o Banco do Brasil Mas isso vai ser muito relativo Porque vai ter pessoas que vão falar Silvas, eu atrasei já um mês, dois meses aí no mercado pago No Banco do Brasil e não tive problema Mas na maioria dos casos, sim, tem problema para esses bancos Então quando você tende a atrasar uma ou duas vezes Sempre na segunda, aí começa a ter alguns problemas com aumento de limite principalmente Já o Santander, Nubank, Banco Inter e outros bancos aí afora Você atrasando esse mês aí o pagamento Não tem problema algum Claro que eu digo problema É com respeito ao aumento de limite Ou perder o cartão Porque o problema que você vai ter é só no bolso Você vai ter que pagar aí uma taxa E a taxa não costuma ser pouco não Mas se você teve alguma dificuldade O ideal é que antes de você efetuar uma parte do pagamento Você deve ligar para a central e comunicar esse atraso que vai ter Ela vai falar que não tem problema E aparentemente ela não vai digitar nada lá Na sua ata, no seu livro ali do banco, tá? Assim que a gente pode dizer nos seus dados Mas sim, eles acabam colocando ali uma ressalva Que você vai ter um atraso para pagar naquele mês Isso que não pode acontecer é corriqueiramente Todos os meses você atrasando Mas nesse momento você atrasou E agora você quer pagar uma parte antes do fechamento do próximo mês Ah, Silvas, consegui o dinheiro no outro mês Então vou pagar uma parte Gente, não paguem o valor menor que o mínimo Porque não vai caracterizar pagamento E assim vai ter um juros maior Então o ideal é ou você espera para pagar tudo de uma vez Ou você paga acima do mínimo um pouquinho Por exemplo, o mínimo ali deu R$50 Tenta pagar R$55, R$56 Um exemplo Paga sempre uma diferença para que o sistema acate que você pagou Porque se você pagar menos que o mínimo Isso não vai constar Ou você quer pagar somente uma parte Você devia ir R$100 Só pagou R$50 Pagou mais do mínimo Então você vai entrar no crédito rotativo Mesmo se você pagar no outro mês Antes do fechamento da outra fatura Claro que vai continuar correndo esses juros E os juros aí pode amortecer Pode diminuir Como também pode manter o mesmo juros Mesmo você pagando Mesmo que cobre os juros Tá certo? Do valor total Por exemplo, como a gente citou Você tinha R$50 lá devendo E acabou pagando R$50 Então os juros do mês Vai entrar no crédito rotativo Como se fosse R$100 Então não vai resolver de nada Até o próximo fechamento Mas na maioria dos casos Não tem problema com respeito A diminuir o seu limite Ou acabar perdendo o seu cartão Se esse atraso Não for um atraso corriqueiramente E nem um mês apenas E nem vai para os órgãos de proteção O que vai acontecer É o banco Ele vai entrar em contato com você Perguntar por que O que está acontecendo E aí sim você vai relatar E claro que passando mais de um mês Aí corre um grande risco De você perder o seu cartão de crédito Tem um bloqueio no cartão de crédito O cartão Santander Já aconteceu aqui com a gente do canal De estar acabando atrasando Aquele mês E no mesmo mês que a gente atrasou Tivemos um aumento de limite Como também foi disponibilizado Um outro cartão de crédito Como citei bem há um tempo atrás Lá nos caixas eletrônicos Que ali tem uma facilidade Para você adquirir o segundo cartão Fui lá, estava pré-aprovado Saquei Nem acreditei que ia chegar O cartão chegou Obviamente já tinha pago Toda a fatura Mas no momento da solicitação Ainda não tinha pago E o banco tinha me ligado E pediu Perguntando a gente O que estava acontecendo A gente acabou explicando Relatando E pagamos Claro Como eu explico mais uma vez Não pode ser isso corriqueiramente E não estou incentivando Que vocês atrasem os pagamentos Pelo amor de Deus Não é isso É porque muita gente realmente Acaba tendo algum problema financeiro E nesse mês não pode pagar Mas sempre é importante Comunicar ao banco Que vai ter esse atraso E quando você for pagar O próximo mês Não pague um pedaço Pague o mês que está em atraso Os juros E o mês Da outra fatura Que já vai entrar Não fique pagando um E guardando o outro Não Tem que pagar tudo De uma vez Tá Então toma bastante cuidado Mas no mais Pode ficar tranquilo O empréstimo Já é um pouco diferente Empréstimo Se você atrasar A depender do que seja Esse tipo de empréstimo Se for carro É muito provável Que nos últimos dias Eu acho que com dois boletos Na maioria dos bancos Já está colocando o nome Do jogo de proteção E mandando Busca e apreensão Do veículo Do bem Tá Mas Empréstimo em si Também corre um juros E se for cheque especial Aí os juros É doloroso Tá O primeiro mês ali Quando você pega Você não paga tanto Quanto o atraso No mais é isso galera Não tem problema Caso você queira ir Ou tenha alguma dificuldade Para pagar este mês Tá certo Se você tiver dúvida Por gentileza Deixe abaixo Um forte abraço Espero ter te ajudado Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus E valeu